E aí galera castanha do sul do Maranhão Estou aqui na Serra do Camaru A garrafa caiu Vou pegar a garrafa aqui Porque senão não tem jeito Estou aqui na Serra do Camaru galera Eu fui pegar aqui a garrafa Caiu Chovendo muito Graças a Deus Estamos na roça aqui E o que você tem a dizer Romário? Romário do Rio Balear É amigo, a gente tem que tirar umas férias de vez em quando Fogo de serviço, estamos aqui no clima de montanha Já está nevando Estamos só esperando as gatas virem, né? Deixa eu vir, não estamos aí É, mas pelo jeito que eu estou vendo aqui Romário Nós só tem muita mata aí para tratar da roça aí É, não vou trabalhar na roça não O foguinho ali É, a vida é essa aí A roça aí Aqui a roça aqui, pecuarista aqui Está nevando Está neve aí, está chovendo E aqui está embureado o preto da Rua dos Calambres É isso aqui Esse aqui é o preto da Rua dos Calambres Está todo embureado Porque está chovendo muito A nevasca aí E para aquela direção lá Está uma turma lá trabalhando Mas não dá de vocês aí não Está chovendo muito aí A nevasca está grande Está vendo lá em cima A colar é neve Chovendo que as neves estão Topadas, viu? Está chovendo granizo Valeu, Grupo Castanha do Sul Estamos aí, viu? Tchau, obrigado Tchau e um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau